Os policiais encontraram o foragido perto das 4 horas da tarde da quinta-feira na avenida Natalino Faust, próxima à unidade de pronto atendimento municipal. O detento estava com uma faca e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais. Ele tentou fugir novamente, tropeçou em pedras e, segundo a polícia, bateu a cabeça no chão. Os agentes do SAMU foram acionados e prestaram atendimento ao foragido. Ele estava de posse, inclusive, de uma faca de cozinha. A equipe conseguiu contê-lo e, graças a Deus, efetuou a prisão sem maiores danos à saúde e à vida dos policiais. A polícia agora está alerta também, tem um segundo foragido ainda. Exatamente, tem outro foragido aí e a polícia está no encalço aí. Se alguém tiver alguma informação suficiente de vida, pode estar passando para a polícia militar via 190.